Como vocês estão? Não como vocês, mas gostaria Estamos aqui Vá acompanhando o Parmeirão aí pra nós e falando Que nós estamos aqui, né? Um zóio no gato, outro no... Mas na hora que a Inter empurrar pra dentro aqui Eu vou estar... Você vai gemendo aí Pessoal, ai... O Botafogo que vai jogar A gloriosa Taça Rio Que não vale nada esse ano, né? É só pra ver quem fica mais... É tipo o troféu do interior, né? É, tipo isso, só que com o time pequeno, né? Tem o Botafogo, né? Vamos lá, Botafogo e Nova Iguaçu Quem leva? Mas, ó, o Diniz falou que não dá pra criticar o Mancini Porque o time teve posse de bola superior Exatamente O Diniz combina muito com o Santos, né? O Diniz... Porque tá mirando a mocinha Eu vou começar falando aí a minha opinião sobre o Galo Mas já vou aqui Com... Com... Olha lá, o Palmeiras vai mamar... Olha a Inter do Nimeira no último minuto... Gol! 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 Vale lembrar que o Palmeiras abriu mão do Campeonato Paulista, né? Eu queria ver se vocês iam estar aqui quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, mas... Eu ia estar aqui, não ia baixar o nível, não ia subir o tom de voz... Mas aqui ninguém subiu o tom de voz... Eu sou churrascão, que foi uma faixa que é lá da torcida Atlético-Pranense... Acho que ele deu pro Leonardo, não foi? Um dia esses paulistas aí... O Santos conta com o brasileiro... Não concordo... Não concordo... Ah, o Valdir... Não, é que pelo menos ele tem o olho azul, né? O Ribéry nem isso... Mas o Ribéry tem dinheiro... E o Ribéry é francês, não toma banho... Quem disse que o cara não ficou rico de fazer o desenho até... Tá em Notre-Dame, onde é que é, Fion? É verdade, é francês também... É geografia, é geografia, geografia, geografia... Mas eu queria deixar aqui registrado que eu não estou saindo do Subiu Bandeira, tá? Eu apento...